Olá, está começando mais uma edição do RNTV Sport. O surfista Ítalo Ferreira perdeu nas quartas de final da WSL e foi eliminado em Sunset. O potiguar enfrentou Jack Robson, mas perdeu para o australiano e se despediu da segunda temporada. Ele foi o único representante do Brasil a passar nas oitavas de final neste evento. O ABC empatou contra o 13 ontem e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Fora de casa, o elefante começou perdendo, mas empatou com o Alisson e garantiu a classificação. O resultado de 1x1 garantiu a vaga na próxima fase e R$ 930 mil de premiação aos cofres do ABC. O América venceu o Costa Rica do Mato Grosso do Sul e também garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Fora de casa, no estádio Lertão, o Alvi Rubro de Natal ganhou a partida por 2x1. Alain e Giovanni marcaram para o Mecão, enquanto Marquinhos Bala fez o gol do Craig. E essa foi mais uma edição do NTV Esporte. Até mais!